Olá, minha amiga, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você já é um inscrito, que Deus abençoe cada dia mais. E se você ainda não está inscrito, aproveite agora. Clique no botão inscrever-se. Nós temos muitas orações e muitas mensagens para abençoar a sua vida. E não esqueça de compartilhar essa oração. Você pode ser um canal de bênçãos para aqueles que estão sofrendo. Ative o sininho. Sempre que colocarmos uma oração aqui, você será avisado. E se sentindo bem com essa oração, não esqueça de deixar o seu like. Vamos agora clamar a Deus. Vamos agora falar com Deus e pedir a bênção para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro em favor de todos aqueles que estão agora precisando da Tua ajuda. Mas antes, eu te agradeço a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar com o Senhor, de podermos levar até o Senhor as nossas preocupações, os nossos problemas, a nossa ansiedade. Ah meu Deus, são muitos aqueles que agora estão precisando da Tua ajuda. Estão precisando da Tua ajuda. São muitos aqueles que neste momento estão, meu Deus, chorando. Estão, meu Deus, querendo tirar a própria vida. Homens que perderam tudo o que tinha, inclusive a esposa que foi embora e levou os filhos. E agora o desespero toma conta do seu coração. a vergonha, a vergonha, a humilhação. Existem pessoas que estão passando por situações que elas nunca imaginaram que iriam passar, meu Deus. E nesta hora elas se encontram sozinhas, elas se encontram abandonadas, sem ter o apoio de ninguém. Nos momentos difíceis, existem certos momentos na vida do ser humano, que ninguém pode ajudá-lo. Nem os amigos, nem o pai, nem a mãe, nem a família. E nesses momentos, geralmente, as pessoas se lembram de Ti, meu pai. Geralmente, o Senhor é o último recurso para muitas pessoas. Mas, o Senhor não nega a ajuda. O Senhor não nega o socorro para aqueles para aqueles que clamam a Ti. Para aqueles que Te buscam de todo o seu coração. E é isso que nós fazemos neste momento, meu Deus. Nós buscamos a Ti de todo o nosso coração, meu Deus. Todos nós precisamos do Senhor. todos nós necessitamos da Tua ajuda. Necessitamos do Teu socorro, da Tua mão para nos ajudar a caminhar. Então, venha, meu Deus. Venha ao encontro desta mulher que chora. Venha ao encontro desta mãe, deste pai, que não sabe onde o Seu Filho está neste momento. Esta mãe, este pai que tem um filho preso nas drogas. ou preso mesmo numa cadeia, numa prisão. E a dor é tão grande, meu Deus. A dor é tão imensa, Senhor Jesus. E a pessoa, ela clama, ela pede a Tua misericórdia. Ela pede a Tua ajuda, meu Deus. Venha também ao encontro dos endividados. Daqueles, meu Deus, que não conseguem dormir à noite. devido à preocupação que eles têm. Dívidas, contas atrasadas, pessoas que estão sendo ameaçadas do despejo. Pessoas que já não têm aonde ficar. Pessoas que estão morando de favor e passando por humilhações diariamente. Oh, meu Deus, o Teu povo precisa de Ti, meu Pai. O Teu povo precisa do Senhor. O Teu povo necessita da Tua ajuda, meu Deus. E nós estamos aqui orando pelo Teu povo. Nós estamos aqui clamando a Deus. Em favor dos que estão sofrendo. Em favor dos que estão desesperados. Deus, meu Deus, meu Deus, eu peço em favor das crianças também. Crianças que não conhecem o pai, que não conhecem a mãe. Crianças que estão sendo maltratadas. Crianças que estão por aí, meu Deus. Visita também os idosos, os velhinhos. Aqueles que estão num asilo longe dos seus filhos. Aqueles que há anos não recebem uma visita. E a tristeza, a dor, toma conta do coração deles. Meu Deus, que a luz do Senhor entre nesta casa. Que a luz do Senhor brilhe neste lar. E que a bênção do Senhor esteja sobre toda essa família. Sobre todos os que oram conosco. Em nome de Jesus. Abençoe esse copo com água. Unge, meu Deus. Deus, consagra para que ao beber dessa água. Essa pessoa receba vida, saúde, cura e libertação. Pois eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.